Música Sempre quando a gente começa o programa Voz Mulher, nós apresentamos ao Senhor as necessidades, os pedidos de oração, afinal isso aqui é um culto, é um culto de adoração a Deus e nós queremos que você então sinta a presença dEle, tenha esse tempo de culto com a gente através das boas novas. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e nós queremos Te suplicar a Tua bênção, Senhor. À medida que nós aqui estamos para Te adorar, estamos aqui também para Te agradecer, nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que nos assiste. Tu sabes o nome de cada uma, Senhor. São milhares espalhadas por todo o Brasil e em outros lugares do mundo, Senhor, mas Tu sabes o nome de cada uma, Tu contemplas, Senhor, cada pessoa. Vem agora, Pai, com Tua presença, com Teu poder, se manifestando, restaurando, Pai, fazendo um milagre, operando aquilo que esta pessoa precisa, Pai, para honra e glória do Teu nome. Leva-nos agora a Tua presença, a Te adorar, a ouvir a Tua voz, Senhor, a termos a nossa fé fortalecida, edificada pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos, hoje e sempre. Amém. Som da festa vai subir, Sua glória descerá, sorrirá o novo som de Aleluia. Som da festa vai subir, Sua glória descerá, sorrirá o novo som de Aleluia. 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 Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu Te louvarei, Te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, Eu Te louvarei, Te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, Tua alegria, forças pra continuar, Deus Te maravilha, Que maravilha, Te louvarei, Te louvarei, Te louvarei. Eu entro na Tua presença, pra receber o Teu poder, Enquanto mais o tempo passa, nós quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão, O povo e glória nas cabeças, lembra o som, lembra o som. O som da festa vai subir, Sua glória descerá, sorrirá o novo som de Aleluia. Aleluia. O som da festa vai subir, Sua glória descerá, sorrirá o novo som de Aleluia. Aleluia. Lindo, não é verdade? Comunhão, gratidão, comunhão e voluntariado até Jesus voltar. Esse é o nosso lema. E nós queremos que isso contagie. Nós vamos agora refletir juntos na Palavra de Deus. E claro, como você sempre faz, você pode ligar, mandar seu SMS, mandar seu e-mail, tá certo? Com o seu pedido de oração. Aquilo que está te preocupando, você não está só. Ou coisa terrível, é o inimigo conseguir convencer alguém que Deus não está olhando pra ele ou pra ela. Que ela está só, que ele está só. Não. Tanto que ele levantou a Boas Novas. Nós estamos aqui com você. A presença dele está chegando agora na sua vida, através de um canal que ele levantou. Pra esse fim, a Boas Novas existe por causa de você. Então, compartilhe com a gente a sua necessidade, o seu pedido de oração, conte a sua bênção, tá certo? Participe conosco. E no final do programa, sempre ao final de cada programa, nós gostamos de premiar o nosso telespectador. Essa vez, pela forma que o programa está sendo feito, essa premiação, ela vai acontecer num programa posterior. Mas ligue e participe com a gente, tá certo? E com alegria, nós vamos orar por cada pedido de oração compartilhado. Nós vamos agora ouvir uma mensagem que eu tive a oportunidade de ministrar no tempo central da Assembleia de Deus aqui em Belém, no Dia Internacional da Mulher. Como esse é o programa Voz Mulher, então tem tudo a ver, na verdade. Vamos abrir o coração e receber aquilo que o Senhor tem para nos dar através da Sua Palavra. A paz do Senhor passou, Samuel. Com gratidão, comunhão e voluntariado. Vamos ensaiar a igreja. Gratidão é uma palma, comunhão é pegar na mão e o voluntariado é pegar assim no braço. Escolhe um par, todo mundo escolhe alguém. Tá pronto? Vamos lá? A paz do Senhor, com gratidão, comunhão e voluntariado. Agora eu queria você dizer junto, vamos lá? A paz do Senhor, com gratidão, comunhão e voluntariado. Agora olha para mim. A paz do Senhor, com gratidão. Amém. 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 se encontra no profeta Isaías, o capítulo 41 e o verso 6, que diz o seguinte, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Vamos dizer, vamos recitar juntos? Vamos lá. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Mais uma vez. Um ao outro ajudou. Ser forte. Podeis assentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, em Isaías 41, que nós vamos meditar um pouco no contexto desse texto, ou seja, nós vamos olhar um pouquinho aquilo que Deus nos fala contido antes, naquela porção anterior ao verso 6 e depois uma parte que vem depois. Eu fui muito tocada, amados irmãos, durante o que aconteceu esse final de semana aqui na nossa igreja. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Há um mover de Deus na Assembleia de Deus, na igreja aqui em Belém do Pará. Se você ainda não sentiu, então, meu irmão, abre o coração. Porque eu não estou apenas sentindo, eu estou vendo Deus trabalhando de uma forma extraordinária. Coisas diferentes que a gente não via, eu estou vendo acontecer. E eu vejo que elas são resultado de nós atentarmos para o chamado, não do pastor Samuel. É certo que Deus usou o pastor Samuel, mas o chamado veio do nosso Deus para o nosso coração. De sermos uma igreja agradecida, de sermos uma igreja que vive em comunhão, ou seja, uma igreja unida. E sermos também uma igreja voluntária. Quando o povo de Deus começa a agradecer. Quando o povo de Deus começa a deixar de lado as picuinhas, as briguinhas, as contendas. Quando se lida com as divisões e fala, Satanás, aqui não. Fora. Quando a gente identifica e a gente lida e a gente rejeita e a gente trata problemas de desentendimento, de divisão, de discórdia. E a gente começa a lutar pela unidade. E a gente começa a orar e jejuar para que haja entre nós, de fato, verdadeira comunhão. Coisas extraordinárias começam a acontecer, porque a Bíblia diz que Deus ordena a bênção. Mas há um chamado também para o voluntariado. E o que mexeu tanto comigo esse final de semana, na nossa conferência, naquela grande formatura da Escola Bíblica Dominical? Foi ver o entendimento dos líderes da nossa igreja, da importância de nós sermos uma igreja relevante. Não simplesmente para constar, mas uma igreja que seja sal fora do saleiro. Luz não escondida debaixo de uma bacia, mas luz onde há escuridão e trevas, para que as trevas recuem. Ou seja, uma igreja que traz mudança onde ela está inserida. Como, por exemplo, fazer isso através da Escola Dominical Irmãos? Enquanto nós não formos uma igreja forte na palavra, nós não vamos ser uma igreja que vai ser luz, que vai fazer as trevas correr. E que coisa gloriosa ver tantas pessoas entendendo, os nossos líderes, o nosso pastor, o meu esposo, se ganhar tanto. Vocês não têm noção, irmãos, o trabalho que aquela revista de Escola Dominical dá. Mas, novamente, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite está justamente contida nesse texto. Ela é sobre o voluntariado. Deus tem falado conosco sobre a gratidão, Deus tem falado conosco sobre a comunhão, mas hoje eu quero que nós refletemos um pouco sobre o voluntariado. Sobre o que é ser um voluntário. Sobre como é que podemos ser uma igreja voluntária. Sobre o que está nos empatando, nos atrapalhando, nos distraindo, tirando o nosso foco, tirando a nossa força, tirando o nosso ânimo de ser uma igreja que faz a diferença onde Deus colocou. Porque uma igreja voluntária vai fazer a diferença. E nós sabemos muito bem que quando nós nos levantamos na direção certa, o inimigo se levanta também. Quando você encontra a resistência, você pode saber, você está no caminho certo. Mas nós não podemos nos acuar, nós não podemos nos assustar, nós não podemos retroceder. O texto diz, um ao outro, qual é a palavra que está aí? Ajudou. Ajudar é estender a mão. É fazer um ato voluntário. Irmãos, o que caracteriza o trabalho voluntário é que ele, tecnicamente, é um trabalho não remunerado. Muitos de nós tem uma profissão, é contador, é professora, é merendeira, quem sabe numa escola, é um empresário, é um comerciante ou um comerciário, tem o seu emprego, o seu ganha-pão. E é justo. Você vai lá, você trabalha, você ganha o seu salário e glória a Deus por isso. Mas Deus nos chama para uma outra jornada, uma jornada gloriosa. Uma jornada onde ele promete que ele nos tomará pela mão e nos guiará. Vamos já ver isso. Ele, ele mesmo, ele próprio, ele pessoalmente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós então dizemos, Deus, eu também quero fazer algo para Ti, não precisa ter dinheiro, não precisa, eu quero ser um voluntário. Um ao outro ajudou. Ajudar é quando você faz algo sem esperar algo em retorno, algo de volta. Esse texto fala especificamente sobre o voluntariado. E é interessante que ele chega, ajuda e ele ainda diz, ser forte. Se nós olharmos para essa porção da palavra de Deus, eu não quero me demorar essa noite, mas a minha oração é que depois, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, quando você estiver em casa trabalhando, dirigindo, tomando um banho, que você for dormir, essa palavra retorne ao seu coração e à sua mente. E o Espírito Santo, faça ela produzir frutos na tua vida. Porque esse texto, ele é antecedido por duas porções preciosíssimas da palavra. Sabe aquelas porções que a gente sabe de cor? Que tem hinos da harpa que tem a letra deles? Que tem muitas centenas de hinos que a gente canta, que basicamente é aquele texto cantado. A gente sabe, quando a gente lê, a gente vai lendo, a gente, nossa, eu sei esse texto de cor. E a gente lê, ah, é aqui que está escrito esse texto. Quando eu leio esses dois, são duas porções. Quando eu lê-las para vocês, vocês vão na hora, ah, eu leio, que texto maravilhoso. Quantas vezes Deus já usou esse texto para mim? Mas esse texto, ele está num contexto, ele está num lugar, que não a quer apenas transmitir aquela mensagem daquele texto. Mas ele está colocado ali para um todo. Vamos ver então se a gente sai com esse todo daqui hoje. A primeira porção que a gente ama, que é tão preciosa para a nossa vida, e certamente Deus já falou com você através desse texto. Há um lindo hino da harpa, que tem a letra desse texto. É Isaías capítulo 40, a partir do verso 27, que diz assim, Por que, pois, dizes, aqui está Jacó, mas você é nação santa, você é raça eleita, você podia colocar o seu nome aqui, Clara, João, Raimunda, Antônio, Mário, Honorata, Noemi, Por que então, Honorata? Por que, oh, Antônio, você fala, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Eu estou achando que Deus esqueceu de mim, o meu direito passa despercebido. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ah, ele faz forte o cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, e se fatigam, e os moços, desaustos, caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam. Esse texto fala de alguém que se sente, abandonado, esquecido por Deus. Mas Deus vem e fala pra essa pessoa, e como Ele está falando pra você hoje, pra você que me assiste na Boas Novas, meu querido filho, minha querida filha, eu não me canso, eu não me fatigo, e além de eu nem me cansar, e nem me fatigar, eu ainda estou com a minha destra estendida, para levantar aquele que está cansado. interessante que não fala do idoso, porque a gente pensa, não, o idoso vai estar cansado mesmo, o jovem não, ele cansa, não, o jovem cansa também, fica fatigado, exausto, desanimado, cansado. Irmãos, Belém toda está chocada, com tanta violência, o Brasil está chocado, com tanta violência. A moda agora, é pessoas serem esfaqueadas, é uma arma branca, se a pessoa for presa, com aquela arma, não é crime. Ontem no meu prédio, estava conversando com uma moradora amiga minha, vizinha, a sobrinha dela estava num carro, em que o jovem Lucas Souza, eu creio que seja o nome dele, foi friamente, num assalto bobo, queria o celular, não sei, deram um tiro na cabeça de um rapaz, que estuda fisioterapia, que estava indo fazer trabalho social, voluntário, acho que em Mosqueiro. Quando cheguei aqui hoje com a Denise, ela me falou que o filho dela, Matheus, é amigo do Lucas, e o Matheus está arrasado, pela morte do amigo dele. E a gente olha para isso, e a gente pensa, meu Deus, o que nós vamos fazer? diante de tanta violência, diante de tanta maldade, diante de tanto crime, diante dessa situação, que parece que vai nos engolir, e eis que a voz do Senhor nos fala essa noite. eu levanto uma igreja, para fazer a diferença. Irmãos, a única solução é Cristo, mas quem tem Cristo, quem é Cristo? A boca, as mãos, os olhos, os pés, as mãos de Cristo, no Brasil, nessa cidade, são você, sou eu, somos nós. E qual é uma das estratégias, que o inimigo usa, para que a igreja, não seja, as mãos, os pés, os olhos, as, a voz, a boca, o ouvido de Cristo, o cansaço. Estamos exaustos, é tanto trabalho, é tanta atividade, é tanta coisa. E esse texto, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Ele é precedido, por esse texto, em que Deus lida, com a questão do cansaço. Com a questão da impotência. Com a questão de você estar diante de uma situação, a Noemi, por exemplo, lida a cada dia, chega alguma criança, que foi abusada por alguém, 90% dos casos, alguém da família, e a gente fala, meu Deus, o que nós vamos fazer? Irmãos, nós vamos fazer. E eu vou ser sincera, para mim, o cansaço, é um drama, é um desafio. É para você? Por que você não faz? Não estou te cobrando, eu só quero que você, seja sincero com você mesmo, hoje na presença de Deus, você que me assiste na Boas Novas também, e responda, porque é que nós não fazemos mais? e provavelmente uma das respostas que nós vamos ter, irmã, eu estou cansada, eu estou cansada, eu não aguento, eu não tenho tempo, eu não consigo. mas Deus não faz por nós o que nós temos que fazer por nós mesmos, Deus não dorme por nós, nós é que temos que dormir, Deus não descansa, por você mulher, você tem que encontrar tempo para descansar, homem, você tem que encontrar tempo para dormir, Deus trabalhou seis dias, descansou no sétimo, uma das estratégias que Satanás vai usar, é deixar a gente exausto de tanto ativismo, de tanta coisa que a gente arranja para fazer, que a gente perdeu o foco de fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer, ser relevante como igreja, irmãs, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos ocupados demais na nossa família para dar atenção um para o outro, para a esposa ser amável com o esposo, para o esposo dar palavras de carinho e encorajamento. Ora, se esse texto está dizendo, um ao outro ajudou e é o próximo, quem é mais próximo de mim do que o Samuel? Mas eu estou sendo essa ajudadora na vida dele? Ou eu estou cansada demais o tempo todo? Sinceridade, irmãos, é uma luta, porque o pastor Samuel e eu a gente trabalha muito, eu tenho que ter cuidado com isso. A família, nós como famílias, precisamos estar prontos, a gente olha para esse texto e a gente imagina um grande exército de irmãos, de mãos dadas, caminhando pelas ruas, não, irmão, essa união começa na família, na igreja, na congregação, entre você e a sua vice-líder, mas que tem um atrito entre vocês, uma briga entre vocês, a regente, a vice-regente, a irmã que ensina e a irmã que coopera com ela, o dirigente, os auxiliares, o pai, a mãe, os filhos, Satanás está ali trabalhando para deixar a gente desencontrado, desentendido, quando a gente precisa estar um do lado do outro, encorajando, fortalecendo, animando, ajudando, dizendo, minha esposa, meu esposo, você é forte, meu filho, Deus é contigo, e isso, irmãos, muitas vezes não acontece, porque a gente está distante um do outro, eu tenho que estar disposta a chegar para o meu esposo e abrir o meu coração e dizer para ele, meu bem, eu estou tendo dificuldade nessa área, você pode me ajudar? Qual foi a última vez que você teve um papo desse com o seu marido ou com a sua esposa? Com o seu filho, com a sua filha? Um ao outro ajudou. A gente pensa logo em ajudar aquela pessoa que está precisando fora, mas para a gente ser efetivo, irmãos, a gente tem que primeiro ajudar quem está perto. se a gente não tem moral, vocês estão entendendo? Espírito Santo, trabalha essa noite quebrando agora o espírito de animosidade, de desentendimento, de discórdia, de desunião na família, nos casais, entre pais e filhos, entre lideranças da igreja, pai, que estão nos cansando, nos desgastando, de modo que a gente não tem força. Não sobra força, não sobra ânimo para fazer algo por aquele que está lá fora. Porque, irmãos, muitas vezes o que nós fazemos, o que realmente conta e vai fazer a diferença, não é o que a gente fala, é o que a gente é, é o que a gente faz. Então, se a gente não é em casa, a gente não faz em casa, depois a gente quer ganhar aquele vizinho, a gente não vai ganhar. Eu não estou colocando sobre você um fato, não é isso que eu quero, eu quero abrir os seus olhos, para que hoje você olhe e fale, Espírito Santo, eu estou olhando ali, mas o problema está aqui. E o Espírito de Deus está dizendo, meu filho, minha filha, olha para esse texto, se você está cansado, os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Um outro texto maravilhoso, que eu amo, eu sei que você ama também, eu quero que eu já vou encerrar, lendo ele. E ele se encontra no próprio capítulo 41 de Isaías. Ah, verso 10, ele endereça um outro grande drama, um dos problemas da gente não ser um voluntário eficaz, é o cansaço. E provavelmente ali, do lado dele, como outro grande elemento, está esse aqui. Não temas o medo, porque eu sou contigo. Não te assombres diante da violência, dos problemas, daquilo que você vê que não tem solução. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos. Satanás, inclusive, que diz que vai acabar com a nossa cidade, com a nossa família. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo eis, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma. Valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Quem é que vai te ajudar, seu voluntário? Quem é que vai te ajudar a fazer diferença? Quem é que vai te ajudar a vencer o medo? Eu não sei o que fazer, irmã Rebeca. Eu não tenho competência, irmã Rebeca. Eu não tenho estudo, eu não tenho preparo, irmãos. Deus está contigo. Ele está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te tomar pela mão. Irmãos, este ano vai começar muito diferente, vai terminar muito diferente na nossa vida do que ele começou. Ah, na minha vida vai. Vai ou não vai na tua? Vai. Porque nós começamos a entender. Vocês estão lembrados agora desses dois textos? O texto que fala, não fique, você não vai ficar cansado, porque eu vou te fortalecer. E o outro que fala, você não tenha medo, porque eu mesmo vou te tomar pela tua mão e vou te ajudar. E no meio, ele pega e diz assim, um ao outro, ajudou e disse para o seu próximo, ser forte. Irmãos, Deus está levantando um exército. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Você quer trabalhar? É interessante que a Bíblia diz, vigiai ou trabalhai e depois orai. Trabalho. Como é que a gente faz trabalho? A gente começa. Você tem que começar. Comece. Comece. tanta coisa acontecendo. Agora, por exemplo, sábado, vai ter um treinamento da IBF. Trabalho com criança. A gente pensa, irmã, eu estou esperando Deus me revelar o meu dom. Não espera não, meu irmão. Começa a trabalhar. E à medida que você trabalha, você vai descobrir o seu dom. Vamos estar em pé essa noite? Eu sei que Deus está falando a vidas e corações. E hoje nós vamos orar para encerrar esse momento de reflexão, esse momento devocional deste culto. Primeiro, perguntando se existe alguém aqui essa noite que precisa restaurar a sua comunhão com Deus. Você está afastado de Deus. Você está longe de Deus. E tudo aquilo que eu preguei aqui essa noite, você fala, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa força. Eu quero vencer o medo e o mal na minha vida. Será que Deus está disposto a me tomar pela mão e dizer eu sou contigo? É a palavra dele que diz não sou eu. É isso que ele quer fazer. Mas a minha pergunta é você quer tomar? Quer aceitar? Ele está te dizendo vem meu filho, vem que eu quero te guiar pela tua mão. Se você quer, vem agora, nós vamos orar com você. Você vai restaurar a sua comunhão. Você vai dizer Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu quero andar contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero te ter como aquele que me guia com sua mão. É isso que você precisa? A sua família está perdida? A tua vida está destruída? E já disseram para você que não tem jeito? Para você já era? Deus está dizendo eu te tomo pela mão. Onde é que você está? Vem aqui agora que nós vamos orar por você. Deus está dizendo para você eu te tomo pela mão. Onde é que você está? Vem agora que nós vamos orar por você. agora você que está precisando de vitória na sua família você que está precisando de salvação de restauração a sua vida foi destruída pelo pecado pode aplaudir meu irmão tem vessa no céu nesse momento e tem mais gente vindo glória a Deus jovens casais homens mulheres que estão entendendo que a mão de Deus está estendida dizer eu te tomo pela mão eu mudo a sua família eu mudo a sua vida eu perdoo os teus pecados hoje é dia de arrependimento é dia de colocar a vida nas mãos de Deus você não é mais dono Deus é dono da sua vida ele te tomará pela mão ele vai consertar o que está quebrado mas para isso nós precisamos nos arrepender dizer Deus me perdoa me ajuda me tola pela mão mas nós vamos pode vir tem gente vindo pode vir glória a Deus glória a Deus glória a Deus a mão de Deus está aqui estendida para você pode vir nunca pare de lutar nunca pare de lutar nunca pare de lutar nunca pare de lutar em tempo de guerra nunca pare de adorar libera a palavra profetiza sem parar o escape o descanso agora recompensa bem sem demora o escape o descanso agora recompensa bem Sem demorar, um escabe e um descanso, a tua recompensa vem Sem demorar, um escabe e um descanso, a tua recompensa vem Sem demorar Nós vamos orar, a mão de Deus está aqui estendida Pra fazer um milagre na vida de cada pessoa que está nesse altar Mas muitos de nós que estamos na igreja em pé Também estamos precisando de um milagre na nossa vida E muitas vezes a gente fica com foco naquilo que a gente precisa Quando a única coisa que Deus quer é que a gente olhe pro nosso próximo E diga pra ele, faça alguma coisa por ele E quando a gente faz isso, Deus cuida de nós Desperta meu irmão, tá na hora de trabalhar pra Jesus De ser uma igreja que é sal, que é luz, que faz a diferença Isso a gente faz trabalhando, agindo Amando, na família, o vizinho, na congregação Cada vez que você passar numa boca de fumo Cada vez que você passar perto de um jovem, de uma jovem Que você olha que está perdido Pare um pouquinho, não tem que apontar a mão Não tem que levantar, simplesmente fecha os teus olhos e fala Pai, eu oro como tua igreja Salva esse rapaz Eu quero uma coroa na cabeça dele Coloca pela fé uma coroa na cabeça dele Coloca uma coroa de rainha na cabeça daquela moça que é uma prostituta Que é uma garota de programa Fala, Jesus eu quero ela, uma princesa de Deus E comece a ficar atenta pro que Deus vai te dizer Porque Ele vai te mostrar como é que você pode ajudar aquela pessoa Irmãos Agora vamos nos arrepender É, nós também onde estamos Dizendo Deus me perdoe Me perdoe por ser tão indiferente Por não ver, por ser cego Me fortalece E tira o medo Ele tá dizendo, eu te tomo pela mão Eu te uso Eu mesmo Você tá pronto pra topar parada, irmã? Você tá pronto, meu irmão, pra topar parada Pra pedir perdão Dizer, Deus me perdoa Eu quero ser voluntário Eu quero ser voluntária na tua obra Vamos orar agora por aqueles que estão aqui E vamos toda a igreja orar Pedindo de Deus misericórdia E dizer, Deus me toma pela mão Me usa Senhor, nós estamos na tua presença Nessa noite tão especial Oh, mestre A tua presença está aqui, Deus E a tua mão Tu estás tomando pela mão Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada casal Que veio hoje se arrepender Renovar a aliança contigo Pedir perdão dos pecados, Senhor Se comprometer de andar na tua presença, Senhor Ser tua, ser teu Pai, quebra as cadeias Quebra as correntes Toda armadilha, Senhor Seja desfeita em nome de Jesus A pessoa que ora comigo em casa Salva agora Liberta completamente, Senhor Para o rigor do teu nome, Pai Que a paz A harmonia Seja restabelecida na família Pai, eu oro pela tua igreja Que está aqui essa noite Eu oro por mim Eu oro por cada homem Senhor, da tua graça Que faz a diferença, Pai No mundo onde nós estamos, Pai Usa-nos Usa-nos Usa-nos, Senhor Eis-nos aqui, Pai Eis-nos aqui, Pai Nós te pedimos E nós te agradecemos Em nome de Jesus Diga comigo agora Amém Assim seja Amém Por favor Irmãos Vão pegar seu nome Por favor, acompanhem aqui Nosso diácono Só para deixar o seu nome Para que alguém ore por você Alguém interceda por ti Alguém te acompanhe Em nome de Jesus Amém Nós vamos encerrando mais um programa Voz Mulher Eu sei que Deus falou o seu coração Eu quero convidar você a orar comigo agora Eu não sei o que você está precisando Eu não sei em que área da sua vida Você está enfrentando um desafio Mas nós acabamos de ouvir a palavra E a palavra, ela sempre nos edifica Nos fortalece Nos confronta Nos leva a tomar uma posição Eu espero que a posição que você esteja tomando hoje Seja uma posição no sentido de se aproximar de Deus De abrir as portas do seu coração Para ele E se você já fez isso Quem sabe ele já está Quem sabe ele já está no seu coração Mas você enfrentando dificuldades Se senta fraca Cansado Por quê? Porque nós somos humanos Deus está ali Mas a gente às vezes Em vez de olhar para ele A gente foca no problema E nós vamos orar juntos agora Para que você tire os olhos Do tamanho do teu problema E olhe para o teu Deus E vislumbre e veja o tamanho dele E daí o problema não vai vir para o tamanho certo Não é fácil É pum A gente se sente engolido por tudo aquilo Mas juntos agora nós vamos orar E vamos entregar a situação A dificuldade nas mãos do Senhor Vamos então orar juntos agora Pai, nós estamos na tua presença Gratos, Pai Pela tua misericórdia E pelo teu poder na nossa vida, Pai Eu te agradeço, Pai Pelo cuidado que tu tens tido, Pai Comigo E eu sei que da mesma forma, Senhor Tantos estão orando Que mesmo vendo a dificuldade Mesmo estando longe de ti Reconhecem que tu tens guardado Que a tua mão tem estado estendida, Senhor Protegindo, dando vitória Guardando, Senhor Eu te peço agora, Senhor Deus Em nome de Jesus, Pai Salva, liberta essa pessoa Que está abrindo o coração para ti Está te convidando, Pai Entrar na sua vida Quer andar diferente Quer caminhar diferente Quer ter comunhão contigo, ó Deus Ministra agora, Pai A tua bênção O teu perdão A libertação plena na vida dessa pessoa Fortalece a fé, Pai Dessa pessoa que está se sentindo Tão sobrecarregada Engolida até pelo seu problema Que possamos Que essa pessoa possa Que eu possa Que todos nós olhamos para ti Que és o autor e o consumador da nossa fé, Senhor E sejamos fortalecidos, Pai Tenhamos o nosso coração Alegrado, Pai Em paz, Senhor Sabendo que a tua mão está estendida Para livrar, para guardar Para dar vitória Nós tomamos posse disso agora, Pai Já te agradecendo Em nome de Jesus Amém Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim